Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos acompanhar aqui na Ferrovia do Aço Vamos seguir uma composição carregada, subir na rampa Igual um vídeo que eu fiz anteriormente Dessa vez eu vou tentar Tá melhorando a gravação, né? Da outra vez foi a primeira vez que eu tinha feito Então agora eu já sei mais ou menos Já tenho um pouco da noção do que eu posso estar fazendo, né? Então vamos lá, tá chegando o trem agora A gente vai acompanhar a subida dele no trecho da rampa Vamos seguir as locomotivas do comando até a passagem de nível Que é o meu limite, né? Que eu tenho que parar lá pra esperar o trem passar Então bora lá Tchau 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 Pessoal Chegamos aqui na passagem de nível Eu não sei se o vídeo ficou 100% Eu pude perceber que a câmera estava trepidando muito no tripé Vocês podem ver Aqui tem muito cascalho na estrada Então eu creio que pode ter atrapalhado um pouquinho Mas foi o melhor que a gente conseguiu fazer né Lembrando que eu fui sozinho Adaptei a câmera no tripé De uma forma que ela ficasse posicionada para estar fazendo essa filmagem Mas uma próxima filmagem deste modelo Que eu estou planejando e programando de fazer Eu pretendo trazer uma pessoa comigo para Talvez estar guiando o carro até aqui em cima na passagem de nível e Eu venho manuseando a câmera diretamente com a mão E aí eu vou conseguir fazer uma filmagem mais estabilizada Nessa condição que a gente se encontra Então agora a gente vai aguardar a locomotiva da cauda passar aí Para a gente estar encerrando o nosso vídeo Com a locomotiva da cauda se aproxima Vou até gravar nela para vocês No comando do trem AC-44I-73-11 Comandada S-44I-75-01 Vamos ver qual que é a cauda aqui agora Calda AC-44I-73-02 Essa locomotiva tem história Bons tempos que ela tinha a buzina K-5L-A Infelizmente a buzina dela variou Hoje ela tem uma buzina do modelo da C Corrêa E é isso aí pessoal A gente vai encerrando mais um vídeo Não sei se o vídeo ficou dos melhores Mas foi uma tentativa que a gente teve novamente De tentar acertar esse tipo de filmagem Igual fizemos da outra vez E é isso Então agradeço a você que assistiu Fiquem com Deus Um grande abraço e o campo final E aí